Oi, pessoal. A gente vai receber, vai conversar hoje com a Larissa Manoela, que é atriz, cantora e está começando no mundo do empreendedorismo e, na semana passada, lançou a sua própria operadora de telefone móvel, a Laricel. Larissa, eu sou a Marla, sou repórter do Estadão e da Agência Estado aqui em Brasília. Está com a gente a Anne também, que é repórter e especialista em telecomunicações aqui também em Brasília. Prazer, muito obrigada pelo espaço, estou muito feliz de conversar com vocês. A gente que agradece. Você acha que você, com todo o seu público que tem muita criança, muito adolescente e está começando, às vezes, a pensar num lado mais profissional, você acha que isso, mostrar o seu lado empreendedor pode influenciar outras pessoas que também têm essa vontade de empreender, a começar a fazer isso? Sim, totalmente. Eu acho que é uma geração que ela vem com muita vontade de fazer o seu próprio negócio. Hoje eu sigo muitas amigas, influenciadoras digitais que têm o seu próprio negócio e é tão bacana, né, ver os pensamentos se expandindo, esse espaço que o público quer conquistar com a sua marca própria, com aquilo que acredita. Eu acho que, no fundo, a gente precisa ter a nossa essência porque é assim que o público vai consumir, que vai conseguir se identificar, que seja algo orgânico e não só pra esse determinado público, né, que a gente faça um bem geral pra uma nação, pra uma geração que vem a conquistar o seu espaço, ao meio ambiente, a todas as ações que a gente consegue fazer pro mundo, né. Então, eu quero ser essa diferença, tendo uma quantidade grande de seguidores, sendo uma porta-voz desses adolescentes, pra mim, é uma responsabilidade e não uma pressão, mas, ao mesmo tempo, eu consigo sentir isso de perto, pelo fato de que eu tenho uma voz ativa e que eu quero me colocar de uma forma bacana e que eu tenho os meus pensamentos alinhados e que eu siga a minha ideologia, que eu consiga estruturar tudo isso pra poder dar voz àquilo que eu acredito. Clarice, eu queria te perguntar também uma questão sobre os pacotes mesmo. Dado que o público-alvo é bem jovem, né, o que que tem de diferencial, vamos dizer assim, eu imagino que vocês devem ter feito pesquisas de mercado pra descobrir, assim, aquilo que, de repente, uma operadora mais tradicional oferece, mas que não tá alinhado com aquilo que o seu público-alvo espera. Então, o que que tem, vamos dizer assim, qual que é o maior foco? É em dados? É em velocidade? Como é que é? Bom, a gente quer fazer, acho que, um pacote de benefício, né, geral. Como eu falei, a gente consegue disponibilizar nesses pacotes as gigas personalizadas e exclusivas pra cada demanda, né? Os alunos, quem ocupa mais dados, quem precisa de mais velocidade, essa cobertura completa, o WhatsApp limitado que tem os planos. Então, além de tudo, a gente tem um valor que caiba no bolso das pessoas e que as pessoas consigam fazer essas recargas automáticas. Então, eu acho que existe um desejo que a gente amplifique, que a gente consiga oferecer ainda mais pacote de dado, com uma cobertura ainda maior, mas sempre prezando por aquilo que a gente quer ter na nossa visão, visão, valor de tudo ser acelerado, que a gente consiga passar uma boa entrega, né, pro público. Eu mesma já testei em alto mar, é um pouquinho acima das nuvens, então pega mesmo, interior, que a galera sofre, às vezes, que não tem sinal. Então, nas próprias viagens, e eu acho que tudo isso a gente leva em conta, a gente quer proporcionar cada vez mais, além dos benefícios que não só como operadora a gente quer proporcionar pros fãs, né, pra galera que consome direto esses meus produtos. Até mesmo a gente tá cogitando, pra talvez mais lá pra frente, as pessoas que mais interagirem, terem o benefício de sair um pouco do virtual, dessa conexão que a gente tá criando pra vir pro real e a gente fazer uma viagem à Disney na minha casa. Então, a gente tá colocando todas essas possibilidades, ainda não prometendo nada, mas é uma vontade que a gente tem de trazer essas pessoas que vão estar conectadas através do virtual para o presencial. Como que você tá lidando com essa questão de estar mais afastada do seu público em razão, né, de todas as restrições que a pandemia impõe na vida de todo mundo, e o que você, vamos dizer assim, aprendeu, o que que funciona, e qual que é a sua dica, vamos dizer, para as pessoas aguentarem as pontas. Uma vez que a gente tem muitos colegas que têm filhos, né, que estão tendo muita dificuldade de engajar as crianças na aula online, depois de um ano de aula online, e com muita dificuldade de, enfim, de ter interesse mesmo naquelas coisas que a gente antes fazia presencialmente e que agora tem que fazer online, né? Claro. Eu me deparei num momento muito desafiador da minha vida, assim como todo mundo, acho que cada um teve um impacto diferente, aprendeu com a pandemia, acho que quem não aprendeu realmente não viu direito, não sentiu a intensidade, o tanto que isso mexeu. Eu acho que serviu para a gente entender que há um ser maior que está na frente de tudo, que a gente não tem controle de nada. Eu sempre emendei um trabalho no outro, então quando eu me deparei dentro da minha casa sem estar produtiva, sem ter que seguir uma regra, um horário, eu fiquei assim, né, bem assustada. Como é que eu poderia usar esse meu espaço para que ele fosse produtivo, eu que gosto muito de trabalhar. Então eu coloquei horários na minha rotina, comecei a colocar em prática atividades que eu não tinha tempo de fazer, como exercícios físicos, yoga, meditação, trabalhos manuais, fui para a cozinha, pintei o cabelo da minha mãe, cortei o cabelo do meu pai, fiz um spa em casa, então assim, foi uma loucura, eu sou muito intensa, eu gosto muito de inovar, como eu falei, e esse período eu acho que me transformou muito. Depois que as coisas foram voltando, eu comecei a sentir um pouco mais esse impacto, porque ao mesmo tempo que as coisas voltam, às vezes a gente precisa recuar e eu acho que manter a calma, respirar fundo e ver o tanto que esse período transformou a gente, fez com que a gente se afastasse das pessoas que a gente tinha elo, de amizade, de trabalho, ficasse muito próxima de quem está dentro da nossa casa, então intensificou tudo, potencializou e ao mesmo tempo a saudade de abraçar, de ter contato, de trocar um carinho, de aglomerar em si, o público brasileiro ele é muito caloroso, a questão de carnaval, bloquinho, todas essas coisas, festas, a gente realmente senti muito isso e aí a gente migrou para um universo totalmente virtual que vem de encontro a esse novo projeto, essa conexão que a gente não ia ter mais pessoalmente, a gente teve através das redes sociais, virtualmente, então eu acho que a gente acabou se encontrando dessa forma, fazendo reuniões, assim como a gente está, caos, podendo fazer um parabéns que era tão caloroso, tão bom comemorar aniversário em família, com os amigos, através dessa forma virtual, computador, iPad, então eu acho que isso fez com que a gente se aproximasse nessa outra realidade, mas ao mesmo tempo fez com que eu ponderasse muito isso, eu gosto muito de ter um equilíbrio na minha vida, então a que ponto eu ia chegar de observar e falar não, aqui está demais, agora eu preciso viver essa vida real que eu estou tendo aqui, descobrir cantinhos da minha casa, atividades que eu posso fazer e ao mesmo tempo inspirar as pessoas através das redes sociais com esse número gigante, com esse alcance enorme que eu tenho para elas colocarem em prática essas atividades também.